Olá turma, bom dia pra quem é infantil, boa tarde pra quem é da tarde e boa noite pra você que chegou agora Bom dia pra você, a TV Cláudia da Márcia se apresentando pra mais um passo a passo Pois bem turma, olha só, me pediram pra fazer um jogo para o banheiro Então, o jogo pro banheiro, querendo ou não, ele tem três peças, né? A parte de cima da tampa do vaso, a parte que vai no pé do vaso e a parte que vai no boxe ou na frente da pia, né? Então são esses três que eu vou fazer Então esse primeiro aqui, que é o mais complicado, né? Eu não vou dar metragem pra vocês, tá? Por quê? Porque a metragem, gente, serve pra uma tampa, não serve pra outra Então não é mais fácil eu ensinar vocês a pescar, né? Do que simplesmente dar o peixe pra vocês fritarem? Ha ha! Então, então eu vou ensinar vocês a pescar Vou ensinar qual é a isca que coloca, tudo direitinho pra vocês pegarem, ó Um peixe bem grande Tá bom? Então assista aí esse videozinho, tá? Que eu fiz uma gravaçãozinha lá no meu banheiro, tá? E depois a gente volta, tá bom? Segura aí Ok, pessoal Olha só Meu banheiro é preto, cinza e branco Tá vendo? O roda meio, tá? O tipo de meu vaso, ele é quadrado assim, ó Ele não é aquele ovalado, não Ele é quadrado, a tampa Tá? Então o que a gente faz? Eu coloquei aqui um papel Botei ele por baixo, ó Tá? Botei ele por baixo aqui Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse desenho que tá aqui em cima Tá? Aqui E aqui pra eu saber quanto ele tem de borda Olha lá, tá vendo? Ele tem de borda, tá vendo? Não é muita coisa não, mas ela tem uma bordinha, tá? E aqui em cima é o finalzinho por onde ele vai entrar Tá? Então vocês coloquem o papel assim Botem bem certinho, ó Os cantinhos, tudo direitinho Tá? E marquem com o lápis Ó Já fiz a marcação dele Tá? Esse aqui que vai ser meu tamanho Tá? Vamos lá agora Ó Fiz a bordinha aqui Tá? Então na realidade Ele não vai ter esse tamanho Ele vai ter esse tamanho aqui Tá? Porque aqui nós vamos juntar o forro Que vai ficar embaixo Pra segurar ele embaixo da tábua Tá? Então o tamanho dele é esse aqui Tá? Já tá incluso aqui a dobrinha E aí pessoal Ó Eu tive que botar um pedacinho de emenda aqui Tá? Porque Meu papel tava rasgado Mas é só uma emendinha Pra poder ficar Mais altinho ali, tá? Tem nada a ver não Então o que eu vou fazer aqui agora? Gente Eu vou cortar Nessa linha aqui Ó Tá? Vou cortar nessa linha aqui Mais ou menos Pra quê? Pra poder dobrar E ele ficar do tamanho certinho Tá? Aguenta aí Bem pessoal Como é que eu fiz aqui ó Eu cortei Antes de cortar assim certinho Tá? Eu cortei um pouquinho maior aqui Tá? Depois que eu cortei Eu dobrei Ele ao meio Tá? Uni a partezinha aqui de cima Tudo direitinho Com a partezinha de baixo Aí só depois que eu cortei Tá? Por quê? Porque aí eu tenho certeza Que a parte de cima E a parte de baixo Irão ficar iguais Tá? Então dobrei no meio E só depois Eu vim cortando aqui na lateral Tá bom? Aí ficou certinho Ó Ok? Então vamos continuar Oi Bem Como vocês viram Mais uma vez Meu banheiro é preto, branco e cinto Ah 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 Eu amo preto e branco Gente É complicado né? Mas Dentro do meu banheiro Né? Ele pode Ser colocado qualquer cor Pelo fato de ser preto, branco e cinto Então ele combina com 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 qualquer coisa Mas eu vou tentar matar Dois coelhos com uma cajadada só Porque também me pediram Pra fazer Uma almofada Essa almofada aqui ó Ai Essa almofada aqui ó Ah ah Tá? Que é preto e branca Né? E com esse gatinho aqui Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a tampa do meu vaso Nesse estilo aqui Preto e branco Com gatinho pretinho Tá? É Provável que É Não vou fazer de feltro Tá? Eu não vou fazer de feltro Eu vou fazer de tecido preto Aqui mesmo Por quê? Porque eu vou fazer Porque eu tenho medo Que o feltro Ele solte tinta Na hora de lavar E manche E manche nosso produto Né? Que a almofada Já é mais difícil De você lavar Então Como a pessoa me pediu Pra fazer Essa almofada Eu vou ensinar Essa composição Aqui Tá? E Colocar o fecho Aqui É igual Qualquer almofada Que eu faço É só você ir lá Em qualquer almofada Que eu fiz Que vocês vão aprender A colocar esse fecho Ou tem Tá? Como colocar fecho Também Volto aqui em cima Como colocar fecho Pra vocês saberem Como é que se coloca fecho Porque já tem um videozinho Só pra isso Tá bom? Então eu vou fazer Nesse estilo aqui Porque eu amo gatinho Né? Vocês sabem disso Eu adoro gatinho Então Vamos ao que interessa Então Já emendei o tecido Ó O tecido já está Emendado Tá? Passei ele Com a costura aberta Depois eu fechei E bati o ferro De novo Tá? Pra ele ficar Bem vincadinho Por quê? Porque eu preciso Dessa parte aqui Bem vincadinha Pra poder fazer O meio Da minha tampa do vaso Tá? Então vamos lá Olha só Tá aqui A minha tampinha Tá aqui Vocês viram Que eu dobrei No meio Tudo direitinho Vou dobrar No meio De novo Porque Eu não preciso Cortar nada aberto Gente Não tem necessidade Tá? Eu posso cortar Metade Desde que O tecido Também esteja Dobrado Na metade Tá? Porque aí Eu faço o que? Essa parte aqui Que é fechada Eu vou emparelhar Com essa aqui Prender Tá? Prender Prender Aqui direitinho Aqui Emparelhadinho Por isso que tem que Bater bem o ferro Tá gente? Ó Pessoal Não deixa de compartilhar Nem dar o like Tá gostando? Dá logo um like Pra você não esquecer Clica aí embaixo Dá um like E já se inscreva Só clicar aí Tem um botãozinho aí Na parte de baixo Aqui Na parte de baixo Do vídeo Tá? Se inscreva-se Se inscreva aí Gente Ó Fixou aqui Bonitinho Prendeu Tá? Pra você não Não fugir do tecido Por isso ó Eu fiz maior Tá vendo gente? Maior é sempre melhor Aqui no caso Mais é mais Tá? Mais nem menos não Mas é mais Tá? Fixado direitinho Vou vir aqui com a tesoura Cortar aqui E cortar aqui Pronto Essa parte já está cortada Aí nós vamos fazer o que? Nós vamos fixar A manta Ó Sem bicho de sete cabeças Gente Ou vocês podem Gente Em vez de cortar direto Aqui Tá? Vem com a canetinha Ó Que apaga Tá? E faz aqui Ó Ó Quem não tem uma mão Muito firme Pra cortar assim Pode fazer desse jeito Ó Fica mais fácil Ó Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que soltar Esses alfinetes aqui E prender Esses aqui de baixo Ó Pra não correr Na hora que você for cortar Existem várias formas Gente De fazer a mesma coisa Existem as maneiras fáceis E a maneira difícil Igual na vida da gente Às vezes a gente escolhe O caminho mais difícil Pra fazer as coisas Enquanto existia um Que era Mamão com açúcar Ó A linha Aqui ó A linha Só chegar aqui ó Bota bem presinho Pra você O tecido não escorregar Você sabe como é que o tecido escorrega Ó E corta aqui na linha Ó Quem quiser pode passar um zigue-zague aqui na beira Tá? Na ponta Aí ó Tá vendo? Difícil? Não né? Fácil Agora aqui gente Nós vamos ter que botar um forro aqui Tá? Ou Quem não quiser Não precisa Só que vai ficar aparecendo A manta Tá? Pra quem quer Quem não quer Que apareça a manta Tem que colocar um forrozinho aqui atrás Aí eu não sei como é que você Quais as cores que vocês estão fazendo Ó Aí ó Final das contas Ficar tudo certinho Viu? Então vamos colocar um forro aqui Que nós vamos cortar do mesmo jeito Que a gente cortou isso aqui Só que o inteiro Né? Não vai precisar de meio a meio Vamos cortar o forro Aqui ó Como é que você corta o forro, gente? Vou fazer com esse aqui embaixo, tá? Ó Dove um pedaço do tecido Que caiba Isso aqui dentro Ó Tá grande Vai diminuindo Ó Fazer do lado avesso, gente Pra poder marcar com a caneta Ó O lado Tá? Fechado Pra emparelhar com esse lado fechado aqui Ó Ó E você vai fazer a mesmíssima coisa Fregar com o alfinete Pra poder Marcar De preferência Dá uma vincadinha aqui, ó Ó Com ferro Isso Aqui tá ótimo Ó Vou dar uma vincadinha aqui Pra ficar bem certinho aqui, ó Aqui pode ser qualquer caneta, tá, gente? Não precisa ser essa caneta aqui Que apaga não Porque tá do lado avesso Caneta, lápis O que você quiser Prende agora pra você cortar E o tecido não escapulir Esse tecido de baixo, gente Não precisa ser um tecido caro não, tá? Pode ser um tecido mais baratinho do que tricoline Ok? E outra coisa, gente Antes de vocês fazerem qualquer peça Vocês lavem o tecido, tá? Pra eles soltarem aquela goma que tem Eles diminuírem Que tiverem que diminuir Né? Eles encolherem E também Pra sangrar Caso eles tenham que perder tinta Tá? Se eles sangrar Você bota eles de molho No vinagre branco E sal e água, tá? Pra segurar a tia Pronto, ó Certinho, viu? O que nós vamos fazer aqui agora? Gente, eu vou passar o zigue-zague aqui em volta Tá? Porque eu não gosto de De Trabalhar com ele Senão ele desfia, tá bom? Manta R1 Ó Vou colocar aqui Cortar aqui um pedaço Sempre corta maior, gente Nunca corta o mesmo tamanho Sempre maior Ó Agora fixar ela Com o ferro quente Tô fazendo esse bem passo a passo, hein, gente? Bem passo a passo mesmo Tem muita gente aí Iniciante Que não sabe Esse aqui é manta R1 Por que que ela é R1, gente? Ela é resinada de um lado só O que que é resinada? Ela tem cola Esse lado aqui tem cola Tá? Esse aqui não tem Tá? Então, por isso Ela é resinada de um lado só R1 Então, com a cola virada pra você Com o ferro bem quente Você vai fixar isso aqui Ó Você vai fixar o tecido aqui, ó Tem que demorar um pouquinho Com o ferro Pra que a cola solte Quem quiser fazer, gente Pode fazer com outro material, tá? Tem gente que faz com forro bel Pra endurecer Tem gente que faz com plástico Eu tenho um vídeo aqui Eu tenho um vídeo aí Mostrando quais são os outros tipos de De material que você pode estruturar uma peça, tá? Eu já tenho esse vídeozinho feito Ó Viu? Agora nós vamos Quiltar Tem gente que fala que é matela C, gente Também é, tá? Por que que a gente faz isso? Pra fixar Isso aqui No forro Tá? No forro aqui, ó Na manta Senão ela fica solta E também fica mais bonito Ó Vocês já sabem que eu não sei fazer caminho de bêbado Porque eu sou tão bêbada quanto o bêbado Tá? Então eu vou fazer aqui Nossa Como é que eu faço uma diagonal aqui, gente? Tem não Tem como fazer uma diagonal aqui Marcar o meio aqui No e o aqui, ó No e o aqui, ó Então eu vou ver se O que eu faço aqui, ó Aqui é preto, tá vendo, gente? Não tem como eu marcar com essa caneta aqui Ela só vai aparecer do lado de lá Então no preto aqui Eu vou usar O lápis Tá? O lápis pra riscar tecido Ó Isso aqui depois sai E aqui no branco Eu passo a caneta Tá? Tô fazendo de cinco e cinco Ó Cinco Cinco Mas isso aqui depois é só botar na máquina Com o ponto reto Pronto Aí, ó Viu? Agora é só botar na máquina E Fazendo ponto reto Aqui, gente Olha só O meu é dupla face Tá vendo? Ou eu faço tudo direto Na linha branca Ou eu faço tudo direto Na linha preta Ou eu faço Linha branca até aqui Paro Linha branca até aqui Paro Linha branca até aqui Paro Linha preta até aqui Paro Linha preta até aqui Paro Dá mais trabalho Do que você fazer uma coisa Direta Tá? Se fosse No Caminho de bêbado Né? Você faria aqui dentro Com a linha branca Tá? Caminho de bêbado E aqui dentro Com a linha preta Menos trabalho Ok? Quando eu conseguir O gabarito do Caminho de bêbado Aí eu treino legal Porque eu faço O caminho de bêbado E fica mais bêbado Do que o bêbado Eu não consegui ainda Vexer Coisa assim Ó Ó Tem que mexer assim Eu não sei mexer não Tá certo? Segura aí que eu já volto Passadinho ó Tá? Aqui gente Eu tô fazendo De forma Que eu não vou Desvirar não Tá? Eu vou passar O viés aqui em volta Quem quiser É Fazer assim Dessa forma assim Ó Direito com direito Ó Direito com direito E costurar aqui Tá? Tem que fazer o seguinte Tem que botar aqui Mais 0,75 pra cá E 0,75 pra cá Tá? Tá? Pra Quando ficar a emenda Ó Porque você perde Quando você vir aqui Ó Então se você fizer assim Agora O que vai acontecer? Não vai caber Na sua tampa Tá? Porque eu cortei No limite Então se você quer Colocar assim E desvirar Então Acrescente aqui 0,75 E acrescente aqui 0,75 Tá bom? Que vai ficar Ó Belezinha Tá ok? Aí você junta Direito com direito E você vai poder virar Tá? Aqui gente O que nós vamos fazer Aqui agora? Nós temos Porque esse aqui É o forro, né? Esse aqui, ó Tô explicando bem detalhado Gente, ó Esse aqui é o forro Né? Quando você levantar a tampa Vai aparecer assim Ó Quando você levantar a tampa Vai aparecer assim Certo? Mas aqui tem que levar Um pedaço Pra segurar a tampa Né? Então nós vamos cortar Um pedaço Pra colocar aqui Porque é isso aqui Que vai segurar Que vai segurar ele Tá? Então nós vamos tirar aqui Um pedaço Pega aqui Ó Dobra o tecido No meio Ó Dobra o tecido No meio Pega seu molde A altura aqui Fica de acordo Com você, tá? O seu critério Aqui de altura Eu como vou usar Esse aqui Vou usar Esse tamanho aqui, ó Lado do avesso Bate a costura aqui Igual que vocês fizemos lá, ó Vamos bater a costura aqui Marcar aqui E cortar Tá? Marcadinho, ó Agora é só cortar aqui Vamos acertar aqui Retinho Acertar aqui Bem direitinho Fazer Uma dobrinha aqui, ó Tá? Vincar com o ferro aqui Bater E costurar aqui Que aí depois nós vamos colocar Ele aqui, ó E fixar Tudinho aqui em volta Tá? Ó Fiz a costurinha Tá? Já tá tudo prontinho aqui A hora que levantar Vai ficar assim, ó Né? Essa partezinha viradinha pra fora E essazinha aqui viradinha pra dentro Agora Vamos reservar isso aqui, ó E vamos fazer O desenho aqui É esse gatinho O gatinho que vem aqui, ó Que é o gatinho preto Que vai aqui, ó Tá? Vou cortar em tecido preto Posso fazer até o gatinho De bolinhas pretas E colocar aqui Também fica bacana Posso fazer ele todo preto também Posso fazer ele branco De bolinhas pretas Aqui Só inverter o rabinho aqui Assim, ó Aí vai de acordo com o que vocês Desejarem, tá? Esse desenho aqui, gente Já tem no meu face Tá? É só vocês entrarem lá Ateliê Cláudio Velasco Que vocês conseguem baixar Esse desenho aqui Tá bom? Cortei aqui um pedaço De papel termocolante Tá? Esse aqui é o papel termocolante Quem não sabe o que que é Tem uma aulinha aí Que eu vou botar também Pra vocês Saberem o que é papel termocolante Tá? Cortei aqui O que que eu vou fazer? Vou fixar esse aqui, ó Aqui E depois eu faço o molde Em cima desse papel Tá? Como é que fica isso aqui, gente? Com ferro Com a manta Esse também tem cola Desse lado aqui, ó Tá? Esse ladinho poroso Aqui tem cola Então o ladinho poroso Vem aqui no tecido Não dá pra fazer isso Vem aqui no tecido E você bate o ferro nele, tá? Ó Mostra aqui como é que é Ó Pronto Fixado Agora vamos fixar ele aqui Pra desenharmos E você Não dá pra fazer isso E aí, pessoal, ó, eu tinha errado aqui quando eu fiz no lápis, aí agora eu fiz na caneta, tá? Pra ele caber aqui dentro direitinho. Agora é só recortar. Ó, agora o rabinho. Esse que vai dar aqui, acho que não. Ó, gatinho cortadinho e o seu rabisquinho. Como que interessa, gente? Vai palhaçada, ó. Tá vendo? Viu? Agora é só tirar o adesivo aqui e colocar ele aqui, ó. Aí depois, o que eu vou fazer? Passar aquele meu pontinho, porque eu não tenho, gente, ponto caseado. Quem tem ponto caseado, faz no ponto caseado. Se quiser. Quem não tem, pode fazer a mão. Ou faz nesse pontinho, que eu já tenho também uma aulinha aí de como é que é o pontinho. Quase, hein, que eu fiz M. E aí, por pouco. Ó. Você tenta colocar ele mais certinho possível. Tá? Porque aqui é o olhômetro mesmo. Ó. Como é que vai ficar, ó. E aqui vocês botam a coleirinha do jeito que vocês quiserem. Posso colocar até uma coleirinha agora que vai ficar melhor, porque aí eu prendo já aqui, ó. Vou colocar uma fitinha aqui. Vou colocar uma fitinha aqui. Depois, você pode botar um lacinho aqui no rabinho dele. Vai ficar ele bem frufru. Ha, ha, ha. Bem fresco. Gatinho bem aliadado. Já passei. Tá? Ó. Pontinho. Coloquei um lacinho aqui, ó. Na pontinha do rabinho dele. Agora, eu vou fixar um estraço aqui, ó. Um estraço hot fix. Ó. E vou colocar unszinhos aqui em cima também, ó. Tá? Com a maquininha. Tô fazendo uma aula também sobre isso aqui, gente. Em breve vai ter aí pra vocês, tá? Esperar esquentar. Ó. Agora, eu vou colocar aqui, ó. Aí, ó. Uhum. Rabinho. Tá? Vamos fechar essa parte aqui com aquelas partes que nós reservamos. Tá? Aqui já tá feito. Tá pronto. Agora aqui, ó. Vamos fixar aqui com... Vamos passar uma costura aqui em volta, bem leveirinha. Só pra fixar. E depois passar o viés. Pode passar o viés preto. Você pode passar o viés branco. Você pode passar o viés aqui, né? Nesse aqui, do jeito... Na cor que você quiser. Tá? A primeira parte é só uma costurinha de segurança em volta dele todo. Aí, ó. Tá? Ó. E vou passar o viés, tá? Tem aí também como colocar viés, tá? Tem várias formas de colocar esse viés, tá? Tem três formas de colocar viés. É só olhar aí no card. Aí, pessoal. Ó. Certinho. Ó. Vendo? Belezinha? Ó. Um espetáculo, né? Ó. Certinho. Tudo direitinho, ó. Ó. Tá? Vem, gente. Vocês já viram o filmezinho aí? Que eu mostrei a peça no seu lugar. Porque tem gente que me pede. Pô, mostra aí como é que ficou. Que não sei o quê. Porque eu mostro a peça toda pronta. Aí não sabe como é que ficou no objeto, né? Então, já mostrei o filmezinho, como é que ficou. Agora eu vou fazer os outros dois passos. Tá bom? Que vai ser a peça que vai em volta do vaso, tá? E a peça que vai na porta ou do boxe ou na frente da pia. Aí é com vocês. Quem quiser fazer duas, uma pra cada um, depende do banheiro de vocês. É o que eu disse pra vocês, gente. Não adianta eu dar o peixe, né? Pra vocês fritarem. Estou ensinando vocês a pescar. Primeiro a pescaria tá pronta. Agora vocês podem fazer pra qualquer vaso que vocês queiram. Tá certo? Sem ficar... Pô, mas eu só tenho essa metragem. Não, vai lá e mede a tampa do vaso e pum. Ripa na chulipa. Como dizia o meu pai. Dizia não, diz que meu pai ainda viu. Tá? Então, semana que vem eu posto esse. Na segunda-feira. Tudo que tem aqui, gente, que eu fiz aqui, tem no card. Tá? Já são aulas prontas. Estrasse, fixe, tá? Já tenho a aula pronta. Já estou postando também essa aula de como é que você coloca isso aqui. Tá? Tá bom? Pra vocês aprenderem. É... Fazer quilte, viés, esse pontinho aqui, ó, do gatinho. Tudo aqui no card, gente. Tudo aqui no card. Ou entra direto lá no meu canal que vocês vão achar as aulas disso tudo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero ter ajudado mais uma vez pra vocês. E que vocês tenham compartilhado dessa aula. E no final das contas ficarem muito felizes. Quanto aqui, gente, vocês fazem do jeito ou composição que vocês quiserem. Podem botar babado aqui em volta, se vocês quiserem. Sem problema nenhum, tá? Então é isso aí. Vou ficando por aqui, tá? Um beijo. No coração. De todos vocês. Fui!